Vidro fumeiro rolando em vários bags Sou no último volume escutando filet beguete Do jeito que elas gostam eu tô marrento demais O menor sagaz é o que sai, sai, sai Várias danadinhas no concatinho do pai Vidro fumeiro rolando em vários bags Sou no último volume escutando filet beguete Do jeito que elas gostam eu tô marrento demais O menor sagaz é o que sai, sai, sai Faz ela sentir prazer na linguagem secundária Sei de tudo esse, vou com gostinho de quero mais Dei um lance nela, homem, já tá querendo mais Escuta o GD, que é o que sai, sai Várias danadinhas no concatinho do pai 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 MC Pichão! Várias danadinhas no concatinho do pai O menor sagaz é o que te satisfaz Só dela sentir prazer, da linguagem se encontrar Uma C de E e deixa com gostinho, pai Vem que vem e já tá querendo mais Escuta o GD, é o que te satisfaz Várias danadinhas no portatinho do pai 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 Vem que sempre recido nos recalgos Papai! E aí sim eu? Zé GD! São Zinho e 20 Editor de Apajar Pai! Tududududududududududududududum Seu Gustav doぞ! É isso Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar É, eu que só tava limitando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se perdendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber O que aconteceu Mas na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Mas se soubesse tinha feito antes Nós já sempre somos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Mas se soubesse tinha feito antes Nós já sempre somos bons amantes É o fim daquele medo bobo Mas se soubesse tinha feito antes Eu acho que a gente se perdendo à toa Eu acho que a gente se perdendo à toa Eu acho que a gente se perdendo à toa Eu acho que a gente se perdendo à toa E o outro dos de quem ela Não vou deixar de uma engraçada Eu tô marrendo demais Eu comer nossa gás é o que te satisfaz Fazer ela sentir prazer na linguagem secundária Eu sei de tudo isso, eu com gosto e te quero mais Eu lanço nela, homem, que já tá querendo mais Escuta o GD, que é o que te satisfaz Várias danadinhas no concatinho do pai 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 MC Pissão, que? Várias danadinhas no concatinho do pai Querendo mais Escuta o GD, que é o que te satisfaz Várias danadinhas no concatinho do pai 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 Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos As propostas que sempre me abavoram Sabe que é a mãe que tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no teu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de mover, eu tô falando em sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de mover, eu tô falando em sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Eu tô falando em sério É que eu também te quero Agora posto 7 Eu tô falando em sério É que eu também te quero Obrigado, meu menino Obrigado, Fortaleza Obrigado, Goiânia Obrigado, Salvador GD Trilogia Obrigado a cada um de vocês Sabe outros fãs GD Trilogia pra você Toda a nossa história O vento levou E o que sobrou Não foi nada Eu cansei Com páginas rasgadas Mentiras descaradas Mentiras descaradas Se conforma E me faz um favor Se me vê na rua Passa pro outro lado Eu cansei Porque da minha vida Cê virou passado Canta aí o quê? Tô de parabéns Palma Sarami Assiste de longe Me achando feliz Eu tô de parabéns Eu tô de parabéns E palma Sarami Assiste de longe No meu cheiro No meu cheiro Que não me dá esse abraço Para a moniquita Aí o teu Já nos ouve Ei, papi Cine Music Para que suíde Toda a nossa história O vento levou E o que sobrou Não foi nada Eu cansei Com páginas rasgadas Mentiras descaradas Se conforma E me faz um favor Se me vê na rua Passa pro outro lado Porque da minha vida Cê virou passado Jeff Mix Vai, vai Tô de parabéns Palma Sarami Assiste de longe No meu cheiro Eu tô de parabéns Eu tô de parabéns Palma Sarami Assiste de longe No meu cheiro Feliz Tô de parabéns Palma Sarami Assiste Fala que eu sinto feliz Fala que eu sinto feliz Onde parabéns A gerenciarense Fortalismo Fortalismo Eu ia ser Ondeoc Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.